O presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, usou a própria rede social ontem para defender a decisão de bloquear permanentemente a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da plataforma. Dorsey disse que não celebra ou sente orgulho de banir Trump do Twitter, mas que acredita que essa foi a decisão correta. A conta do republicano foi suspensa na sexta-feira, dia 8, sob alegações de que seus posts recentes incitavam a violência. Amanhã foi marcado um protesto contra a censura das big techs, chamado de Silence Day. A convocação pede não poste, não clique, não comente, não dê likes em nenhuma rede social ou plataforma. E ainda sobre essas big techs, mais uma informação. Nesta semana, Roy Austin foi anunciado como vice-presidente de direitos civis e jurídico do Facebook. Entre 2014 e 2017, o advogado trabalhou no Conselho de Política Doméstica da Casa Branca como assistente adjunto do ex-presidente Barack Obama para o Escritório de Assuntos Urbanos, Justiça e Oportunidades. O cargo é inédito na companhia. Em nota divulgada pelo Facebook, Austin declarou sua motivação. Abra aspas, eu não poderia perder a oportunidade de entrar em uma empresa cujos produtos são usados por tantas pessoas e que impactam os direitos civis e liberdades de bilhões de pessoas com o objetivo de ajudar a direcionar o melhor caminho a seguir. Ana. É, alguns pontos a gente tem que trazer para esse debate, né, Vitor, que a gente ontem comentou, essa semana a gente vem comentando também, há um debate aí na sociedade até onde, né, uma empresa privada ela pode censurar. Muitos aí defendem que, ah, mas é uma empresa privada, então a empresa privada pode fazer o que bem entender. Acontece que essas empresas privadas, Twitter, Facebook, Google, já são oligopólios, né, e que já estão envolvidos também com o Estado, essas empresas financiam muitas campanhas políticas em todo o país para o Congresso, para a Câmara e para o Senado. E aí, uma vez eleitos, esses políticos, eles acabam passando leis que continuam protegendo essas big techs, até as big pharma também, né, que hoje, tanto as big techs quanto as big pharma estão entre os maiores doadores do Partido Democrata. Então, isso é uma discussão pertinente, porque nós vimos no Brasil aí, de uma maneira um pouco diferente, né, porque no Brasil a gente viu empresas, os campeões nacionais aí, como a JBS, investe usando o dinheiro do contribuinte num esquema de corrupção com as administrações petistas para o aumento e crescimento daquele monopólio. E aqui nos Estados Unidos, não que essas empresas usem o dinheiro do contribuinte, mas usam exatamente o cenário do Estado para que o próprio Estado continue defendendo essas empresas. Então, aí a gente tem que começar, é uma discussão muito interessante e pertinente sobre as leis antitrust, o Rodrigo é economista e pode até aprofundar nisso, até onde é importante a gente entender que quando esses oligopólios e monopólios, eles ficam de mãos dadas com o Estado de alguma maneira, o quanto isso pode ser prejudicial, inclusive para o livre mercado e para o capitalismo saudável. Então, esse é um ponto interessante que a gente tem que trazer sempre aqui e hoje, Vitor, de acordo com o jornal The Epoch Times, o Twitter e o Facebook perderam juntos 51 bilhões de dólares aí de valor de mercado, desde que decidiram banir Donald Trump em vários perfis ligados ao presidente aí de suas plataformas. Então, a gente vê também que existe no horizonte a possibilidade de um class action de investidores e apoiadores do Twitter, do Facebook e do Google, porque o Twitter, por exemplo, ele simplesmente tirou 85 milhões de olhos ali, que era o número de seguidores que o perfil do Donald Trump tinha, pois são 85 milhões de pessoas que veem anúncios e que, de alguma certa forma, elas fazem rodar ali um capital econômico nas plataformas. Então, vai ser interessante a gente acompanhar esse debate, porque isso afeta também, como eu mencionei essa semana, isso afeta também uma parte do cenário jurídico aqui dos Estados Unidos, uma vez que juízes estaduais, eles são eleitos. Os juízes federais nos estados não, eles estão indicados, mas os juízes estaduais, eles são eleitos. E essas big techs também colocam muito poder financeiro nas campanhas para esses juízes. Ou seja, o livre mercado, entre aspas, devorando aí exatamente a concorrência justa e leal do capitalismo saudável. Diga, Constantino. É isso, né, Ana Paula, eu tenho um ponto muito importante aqui, porque eu percebo alguns liberais, entre aspas, libertários, que ficam com esse discursinho, empresa privada faz o que quiser e tudo, isso é o mercado, é o capitalismo, e não é. As big techs, essas poucas plataformas que não são plataformas, que ideologizaram todo o seu conteúdo e atuam de forma muito mais política do que econômica, numa economia, numa situação de mercado, elas tomaram de assalto o país. É uma simbiose com os democratas, evidente, né, um troca-troca enorme, são meia dúzia de bilionários, né, que detêm muito poder, e quando você vai ver o perfil, né, o perfil do Jack Dorsey, por exemplo, que diz agora que, ah, não gosto, parece um pai falando, né, essa palmada vai doer mais em mim do que você, vai lá e bate, né. Então, assim, ele tá querendo dizer que teve que fazer isso, mas não gosta. Mentira! Ele não endereçou uma crítica sobre o duplo padrão que todos fizeram. Por que o Trump e por que não tantos outros, né? Isso ele não rebateu. Então é hipocrisia. Eles têm um perfil introspectivo, eram nerds, pra usar uma palavra bem direta, né, quem viu o filme A Vingança dos Nerds vai entender. É uma espécie de ressentimento contra os outros e usando um poder demasiado, que não é um poder apenas de mercado, né, pra asfixiar o próprio mercado. Eu via uma entrevista do CEO e fundador do Parler com a Megyn Kelly hoje, né, e ele diz exatamente isso, ele fala, olha, quando a Apple suspende do Apple Store a nossa plataforma já é um golpe quase mortal. Agora, quando a Amazon cancela os nossos servidores, aí acabou, é a pá de cal. E a Amazon fez isso alegando que estava há algum tempo já insatisfeita com o conteúdo e tudo, e ele mostra que isso é mentira. A Amazon tem várias trocas de e-mails com eles, até porque ele trabalhou na Amazon, o fundador da Parler, mostrando que estavam muito animados com o crescimento da plataforma, elogiando, perguntando o que mais de serviço podia ser oferecido. Então é mentira, né? Ah, tem conteúdo terrível no Parler. Bom, tem conteúdo terrível lá no Twitter. Você vai lá e encontra os montes no YouTube e nem se fala. Então, isso é uma baboseira. E é o que está chamando a atenção dos outros a ponto de criarem esse silence day, que é um movimento com o qual eu, inclusive, tenho muita simpatia, porque eu sou contra a ideia de criar guetos. Isso é tudo aquilo que a esquerda, que os progressistas, que as big techs querem. É criar gueto, câmera de eco, onde você prega só para convertido. Eu acho que nós temos que ter o quê? Pluralidade. Nós temos que ter embate de ideias e, de preferência, de forma mais civilizada, que não é o que acontece no Twitter. Agora, no Twitter, todo mundo que acompanha sabe, o que mais tem lá é a turma do ódio do bem. O ódio é destilado por aqueles que se dizem os detentores da razão, da ciência e da defesa das minorias e da tolerância. São os mais intolerantes. Então, a esquerda interessa você criar guetos e colocar a direita lá numa caixinha rotulada de ultra-radical, fanáticos e tudo mais. E nem isso, veja que curioso, nem isso estão permitindo, porque era o que estavam tentando falar do Parler e agora mataram o Parler porque sentiram que o troço ia crescer mesmo. Então, é tudo um jogo de cena, é tudo hipocrisia, é tudo assustador, porque nós estamos falando aqui de um cenário de distopia, distopia totalitária, 1984, do George Orwell. O que isso tem a ver com o livre mercado? Absolutamente nada, nada. Nós estamos falando de um oligopólio em simbiose com o Estado que tenta asfixiar concorrência, que tenta calar dissidente, que tenta controlar aquilo que pode ou não pode ser dito e muitas vezes incoluiu com empresas de checagem de fato e tudo mais, que tem, vejam só que curioso, capital ligado a empresas chinesas. Ou seja, são chineses atacando a primeira emenda nos Estados Unidos. Se isso é livre mercado, eu não sei mais o que é livre mercado, preciso voltar aos meus livros.